Reportagem que acaba de chegar, que eu vou mostrar agora, gente, o jogo do tigrinho. Mas a matéria sobre o jogo do tigrinho tem um mistério. O mistério envolve Marcos. Marcos saiu de casa, não deu notícias, só que agora o carro dele foi encontrado numa área de mata. É o carro dele, ao lado de uma rodovia. E é uma cena de acidente. Dentro do carro, um corpo. O corpo está passando por exames, mas a família já foi lá e fez o reconhecimento. A família tem certeza que é o corpo do Marcos. E a família fez uma revelação. Marcos, nesses últimos meses, acabou ficando viciado no jogo do tigrinho. E ele estava devendo 200 mil reais a agiotas. A pergunta é, foi realmente um acidente ou Marcos foi assassinado? Me dá as imagens, por favor, pode encher a tela com o local do acidente. Olha só a imagem. Nós fomos até o local, descobrimos onde o carro está. Você está acompanhando comigo. Essa reportagem está pronta, você vai assistir agora. O Marcos, ele saiu de casa. O carro está capotado. É como se fosse um acidente que ele tinha saído da pista. Mas você sai da pista num retão desse? Ah, Gotinho, só se ele dormiu. Então, essa era a ideia. Passar essa ideia de que um acidente aconteceu. Ah, ele saiu da pista, dormiu no volante. Olha lá, caiu na ribanceira, capotou e morreu. O carro foi encontrado assim. Nessa área, nós temos até um drone no local. Ô, Lombardi, parecia uma cena de acidente. O carro foi encontrado, o corpo passando pela perícia, só que a família tem certeza de que é o corpo de Marcos. E a família passou essa informação de que ele estava viciado em jogos e que ele tinha perdido muito dinheiro nesse jogo do tigrinho. E aí, depois, a família descobriu que ele fez um empréstimo com agiotas, 200 mil reais. E aí é que está exatamente a interrogação da investigação. Para onde parte a investigação? Para os agiotas ou para outras pessoas? É o que a polícia quer saber. Foi um acidente ou o Marcos foi assassinado por quem cobrava ele? Eu tenho uma reportagem especial sobre esse assunto para você agora na tela do Balanço. Reportagem inédita, vamos ver. A rodovia estreita, cercada por vegetação, marca o fim das buscas por um mecânico desaparecido. Escondido no meio da folhagem, um carro retorcido destoa da paisagem. É o descanso final de Marcos Roberto Machado, de 52 anos. Marcos sumiu no dia 21 de maio. A última vez que a família fez contato com um mecânico, ele passava perto de um viaduto, na cidade de Rosário Oeste, no Mato Grosso. Foram dois meses atrás de pistas que levassem ao paradeiro de Marcos. Até que a Polícia Rodoviária Federal encontrou algo estranho na região de Mata. Era o carro batido de Marcos, com um corpo dentro. Segundo a Polícia Científica, o corpo agora vai passar por perícia e exame de DNA para comprovar quais foram as causas da morte e se realmente o corpo pertence a Marcos Roberto. Mas para a família não restam dúvidas de que o corpo seja do mecânico. Mas os indícios preliminares analisados pela perícia apontam para acidente de trânsito. A gente não pode afirmar com toda certeza, por se tratar de uma BR, as margens da rodovia, possivelmente com acidente. Mas só após a investigação da Polícia Judiciária que vai determinar se realmente o acidente ou qualquer outra coisa. Até assassinato pode ser, não está descartado. Segundo informações da família à imprensa local, Marcos estava devendo 200 mil reais a agiotas. E costumava pedir dinheiro emprestado para conhecidos para recuperar o que já havia perdido em apostas online, como o jogo do tigrinho. Tentamos falar com a família de Marcos, mas ninguém respondeu às nossas mensagens ou tentativas de ligação. Marcos perdeu o controle da direção e atingiu as árvores? Ou a morte dele tem relação com o dinheiro que devia a agiotas? A polícia segue investigando. E aqui, no estado de São Paulo, uma influenciadora digital está no centro de uma investigação policial contra o jogo do tigrinho. Veja agora. Segundo a Polícia Civil, a influenciadora Nara Rancharia ganhou milhões de reais através da divulgação de jogos de azar na internet. No início, eles pegavam influências com muitos seguidores. Mas agora, como já está sendo informada a população através da mídia de que isso é um golpe, eles já estão passando para influências que têm um menor de seguidores. Provavelmente municípios do interior, que é onde ainda conseguem encaixar esse golpe. Nara é investigada por usar redes sociais para fornecer links de acesso para seguidores entrarem nas plataformas de jogo. A primeira vara criminal de rancharia no interior de São Paulo determinou o bloqueio de valores da conta bancária da influenciadora e também dos perfis dela na internet. Além disso, um mandado judicial foi cumprido na casa de Nara, onde os policiais apreenderam documentos e cartões bancários em nome de pessoas investigadas, além de aparelhos celulares, comprovantes de sorteios e também um caderno com anotações. Depois que o dinheiro foi embora, o que eles fazem com o dinheiro? Depois que você deposita o dinheiro, é uma conta alugada, uma conta laranja e dali já passa para outro lugar, já sacou o dinheiro. É muito difícil você correr atrás para você conseguir recuperar esse dinheiro. E se você ganhar também, vai ser difícil você receber esse dinheiro. Você vai cobrar de quem? Nara postou um vídeo nas redes sociais falando sobre a investigação. Passando para avisar vocês que eu estou bem, que eu estou em casa. E depois eu solto aqui algo que eu possa falar e explicar para vocês o que está acontecendo. Mas eu estou bem, estou na minha casa, viu gente? O jogo do tigrinho é uma espécie de cassino online, que promete ganhos altos de dinheiro. É considerado um jogo de azar pela lei de contravenções penais, porque depende exclusivamente da sorte do jogador. Para ganhar, o jogador deve conseguir uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela. Tem toda ali uma estrutura, tem elementos visuais, auditivos, que aumentam a excitação ao apostar. Então, a sensação de recompensa. Então, tudo isso é muito atraente. E não é a primeira vez que o Balanço Geral traz esse assunto. A procura pelo jogo do tigrinho tem crescido nos últimos tempos. Trouxemos o caso de Larissa Rosendo Fonseca, de 20 anos. A influenciadora é alvo de uma operação da polícia civil que combate jogos de azar. A bonitona do tigrinho pode responder por crimes contra o consumidor, a relação de consumo e a economia popular. Além de lavagem de dinheiro e contravenção penal por divulgar nas redes sociais. Balanço Geral tentou contato com Larissa Rosendo, mas ela não foi encontrada. Tem também o caso de Samira Monte Rodrigues, que aos 40 anos chegou ao estrelato financeiro, como empresária bem sucedida. Samira é suspeita de articular um esquema de fraude financeira. Segundo a polícia, a empresária se aproveitou da confiança atribuída a ela pelos parceiros de negócios, para conseguir desviar 35 milhões de reais de empresas e depois ainda fazer a lavagem do dinheiro, comprando joias, bolsas, roupas de grife e relógios caros. Samira é suspeita de aplicar o golpe financeiro em três empresas de que ela é sócia. Ela destruiu a primeira empresa, passou para a segunda empresa e quebrou a segunda também. E quando ela chegou na terceira, que era a maior, ela foi descoberta. No momento da prisão, Samira estava no apartamento dela, avaliado em 6 milhões de reais. Das 11 pessoas presas, 5 já foram liberadas. Jogos que mexem com o psicológico. Eu pegava o dinheiro, aplicava no jogo, perdia. Aí meu refúgio era o quê? Pedir para ele. Pedir dinheiro para ele, pagava o que eu tinha que pagar. Só que daí isso foi gerando um vício. Foi de, ah, se eu perder aqui, está de boa. Vou pegar dinheiro lá, depois eu me viro para pagar. Os primeiros ganhos são chamariz para que os apostadores invistam mais dinheiro. Alguns casos terminam em prisão, outros, a pessoa acaba pagando com a própria vida. Olha, muito cuidado com tudo aquilo que pode viciar. Muito cuidado, muito cuidado. Ah, eu vou lá, fiz uma aposta, etc. É uma coisa. Tem gente que não consegue. Tem gente que está comprometendo o salário, comprometendo o dinheiro do mês, da família. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque todo vício, ele leva para um buraco sem fim.